Você acha, Cortella, que hoje em dia as pessoas têm tempo para parar, para pensar? Você sabe que tempo é uma questão de prioridade. Quando alguém diz que não tem tempo, é porque aquilo não é prioritário para ele. Vou te dar um exemplo. Você já viu um infartado que sobrevive, não ter tempo? Antes de infartar... Aquela caminhada na pracinha, ele vai ter tempo. Não seja sedentário, não faça isso, não tenha o tempo. Infartou, sobreviveu. Hoje, 5 horas da manhã, já estava andando. Então é a necessidade. Claro, ele não mudou o relógio, ele mudou a prioridade. Por isso, o tempo é uma questão de prioridade. Esse é outro exemplo. Se eu não tenho tempo para os meus filhos, mas se um deles, por exemplo, cair no mundo da droga, aí não é uma hora por dia que eu vou precisar ou duas, vou precisar de um ano, dez, mais. Portanto, a filosofia nos ajuda também a pensar um pouco quais são nossas prioridades. O que é um ano, dez, mais uma coisa que eu vou precisar de um ano, dez, mais uma coisa que eu vou precisar de um ano. Então, vamos lá. E aí, vamos lá.